Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal, um vídeo naquele sistema do Space Today Responde, mas hoje de uma maneira diferente. Muita gente pergunta quais são as diferenças entre o telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial James Webb, que deve ser lançado em outubro de 2018. Ainda tem um outro telescópio espacial grande da NASA, chamado WFIRST. Essa semana, como eu falei, essa semana, não sei se o vídeo vai ficar datado, mas aconteceu o congresso, o do 130º Congresso da Sociedade Astronômica Americana, e numa das palestras foi apresentado esse gráfico aqui. E eu achei esse gráfico aqui sensacional, e vou tentar explicar esse gráfico aqui para vocês, para ver se a gente consegue entender bem a diferença dos telescópios espaciais. Mas, principalmente, no que eles atuam, em que parte do espectro que eles vão atuar, tudo isso está explicado aqui. Então, aqui você tem os três grandes telescópios, o telescópio espacial Hubble, o telescópio espacial James Webb, e o telescópio WFIRST. WFIRST quer dizer Wide Field Infrared Space Telescope. Daqui a pouco nós vamos entender o que quer dizer esse Wide Field aqui. Então, aqui estão os três telescópios. Aqui está uma coisa muito importante do telescópio, que é o campo de visão dele. E aí você tem o campo de visão do Hubble, aqui você tem o campo de visão do Hubble em minutos de arco, e aqui você tem em segundos, né? 180 segundos por 180 segundos. E aqui você tem a resolução dele em cada comprimento de onda. E aí a gente vai aqui no quadrinho, aqui do lado, de comprimentos de onda para ver. Então, quando estiver em ponto 14, por aqui assim, na parte ultravioleta, essa é a resolução do Hubble. Quando estiver no 1.0.4, quando estiver no 1.6, que é aqui, pertinho já no infravermelho próximo, a resolução dele é de ponto 14, tá? Então, isso aqui é interessante. E aqui embaixo, pessoal, esse gráfico aqui é muito legal mesmo. E aqui embaixo fala até onde os telescópios vão enxergar com relação ao Big Bang. Então, você começa que o Big Bang está aqui, o Hubble, ele tem um limite. Vai até aqui assim o limite dele, que é aquela galáxia mais distante que ele observou. O James Webb, ele tem dois campos, né? Dois campos de visão, por conta dos instrumentos que ele leva, e do mesmo jeito. Só que, olha só que legal, uma outra coisa aqui, antes de eu falar disso, né? Aqui nesse quadro do comprimento de onda, isso aqui é a cobertura de comprimento de onda. Ou seja, o telescópio espacial Hubble, ele pega o ultravioleta, o visível todo, e um pedacinho do infravermelho próximo. Por isso que ele é um telescópio muito bom. Então, porque ele, sozinho, ele já consegue pegar três tipos de comprimentos de onda diferente, e juntar esses comprimentos de onda e fazer imagens belíssimas, como a gente conhece. Aqui também está o diâmetro do espelho do Hubble, tá? 2.4 metros, e a temperatura que ele atua, 17 graus, ele atua numa temperatura, assim, normal, até para telescópios terrestres, tá? Então, isso aqui é muito interessante de você ver. Então, o Hubble tem essa qualidade de atuar aqui, cobrir boa parte do comprimento de onda. O James Webb, então vamos para o James Webb agora. O James Webb está aqui, ele tem dois tamanhos de campo, e tem diferentes resoluções. Então, vamos entender aqui, ó, resolução 0, em 2, em 2, que é por aqui assim, no meio aqui, né? Aqui, né? No começo, aliás. A resolução dele é de 0.06. Quando está em 20, que é para cá, ó, já é no infravermelho médio, aí a resolução dele é de 0.64. Você vê que o James Webb, ele está atuando basicamente dentro do infravermelho. Ele pega o próximo e o médio, e ele pega um restinho aqui da luz visível. O que é esse restinho da luz visível? É a parte vermelha do espectro. Agora, a temperatura dele é de 40 Kelvin, ou seja, é menos de 233 graus restos. São 40 graus acima do zero absoluto, que é onde o James Webb vai operar. E aqui está o tamanho do espelho dele, um espelho de 6.5 metros. E ele, o que ele vai fazer? Aqui embaixo a gente pega o James Webb e vê que ele vai expandir. Então, o limite do Hubble estava aqui. Ele já expandiu o limite do Hubble para algumas centenas. Aqui o Hubble, ele está em alguns bilhões de anos depois do Big Bang. O James Webb está algumas centenas de milhões de anos só depois do Big Bang. Muito interessante esse gráfico aqui, é realmente sensacional. E o W First? O W First é uma coisa engraçada. Você vê aqui que o espelho dele tem 2.4 metros. É idêntico ao do Hubble, 2.4 metros também. Só que o campo de visão dele é 100 vezes maior que o do Hubble. Como que pode isso? Porque a câmera que está aqui dentro dele, do W First, vai ser uma câmera ultramoderna. Uma câmera com campo de visão muito maior. É a mesma coisa de câmeras hoje que a gente tem, né? A gente tem câmera crop e tem câmera full frame. Então, o Hubble é como se fosse um telescópio cropado. Por quê? Porque ele é mais antigo, né? Tem 27 anos. O W First, que ainda vai ser lançado, que ainda está sendo terminado, ele vai usar como se fosse uma full frame. E ele vai ver, o campo de visão dele vai ser muito maior. E aqui está a resolução dele e aonde ele vai atuar. Então, você vê aqui no 1.6, que é um pouquinho depois do 1 aqui, ele vai atuar aqui. Ah, ele vai atuar principalmente no infravermelho. O nome dele, né? Wide Field, ou seja, campo vasto, campo amplo. Infrared, ou seja, vai atuar no infravermelho. Space Telescope. E ele vai expandir um pouquinho. O W First, vamos dizer assim, o objetivo do Hubble era chegar onde ele chegou aqui mesmo, para poder estudar o que? A evolução do universo. Como que o universo evoluiu? Calcular a constante Hubble. O James Webb é expandir isso e tentar calcular melhor a constante Hubble. Por isso que o James Webb atua no infravermelho. Porque essas galáxias muito distantes, elas têm um desvio para o vermelho muito grande. Se você tiver um telescópio que atue nessa faixa do espectro, você vai ver com muito melhor nitidez, você vai ver muito melhor os objetos que estão aqui. Então, você vai expandir esse limite aqui de observação. O W First, ele vai expandir um pouquinho o limite do Hubble, mas ele não é um telescópio para isso. Ele é um telescópio que tem outras aplicações. Por exemplo, ele vai caçar exoplanetas. O pessoal chama... Tem muita gente que fala, na verdade, que o verdadeiro substituto do Hubble não é o James Webb, mas é o W First. Tá? Isso é... Muita gente fala isso. E o W First, o pessoal também chama do telescópio que vai unir o Hubble com o Kepler. Porque ele tem esse campo aqui amplo dele, para poder caçar exoplanetas também. Então, é muito interessante. Esse gráfico aqui, eu achei que ele acaba respondendo muitas perguntas, porque você tem aqui a diferença nos espelhos, né? 2.4, 2.4 contra 6.5. Você tem a diferença nos comprimentos de onda. Então, já está respondido aqui, para quem quiser saber, qual que é o comprimento de onda que o James Webb vai atuar. Tá aqui, ó. Finalzinho do visível e o infravermelho quase todo. Qual que é o comprimento de onda que o Hubble atua? Ultravioleta, visível e comecinho do infravermelho. E o W First? Finalzinho do visível, a parte vermelha ali, e o infravermelho próximo. A temperatura que eles vão atuar? 260, ok? Menos 13 graus Celsius, menos 233 graus Celsius e 17 graus Celsius. Qual que é o campo de visão deles? Tá tudo aqui. Qual que é a resolução deles? Dependendo do comprimento de onda, qual que é a resolução que eles vão ter? E o que que eles vão desconhecer do universo lá primordial, que a gente fala, o universo próximo do Big Bang? Então, esse gráfico aqui, basicamente, ele resume a diferença dos próximos grandes telescópios espaciais que serão lançados, comparando com o Hubble, que é o grande telescópio espacial que a gente conhece. São várias, como se fossem vários Space Today Responde, num só. Mas é um Space Today Responde que tenta responder várias questões sobre os telescópios espaciais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Compartilhe a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.